Você canta o quê? Rap, é lá. Rap? Que que é isso? Toca um sambinho. Aí você toca. Legal, tá bom. Passamos a cruzada. Naquela época no Brasil, tinha muito brasileiro que se fazia passar por americano, né? Pegou a época, amor! Ai, a rua escura, o vento frio. Fala, meu povo! O B3 mais um está de volta! Fiquei muito feliz. As pessoas mandando muitas mensagens. O B3 acabou. O B3 mais um vai voltar. Eu não aguento mais ouvir três vezes o mesmo episódio. Criei uma B3 mais um dependência. Ai, eu não vou negar que isso mexeu muito com o meu ego. Muito com o meu ego. Mas, ó, galera, muito obrigado. Estamos de volta aí, abrindo a temporada 2024, que vem mais legal ainda que a de 2023. Com esse timaço aqui. Siga a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Dê like. Senta o dedo no like aí no YouTube. Você que está no Spotify. Compartilhe, divulgue. E hoje, muito legal, André Marcis. Que saudade de você, André Marcis. Muito, muito. Você que entrevistou o Bruce Dixon recentemente. Entrevistei essa semana o Bruce Dixon, seu ídolo. Gente fina ver o Bruce, viu? Tá vendo? Ele é legal. Ué, tá vendo. Por quê? Eu já falei mal do Iron Maiden alguma vez. Falei que eles eram... Só a música que é ruim. Os caras são legais. A música é muito ruim. Ice Blue. Saudades de você, Ice Blue. Verdade? Muitas viagens, muitas gravações, muita coisa nova vindo por aí, Blue? Ah, tô com um disco pra entregar lá com 30 faixas. É mesmo? Caraca, velho. Um disco só ou são sete discos? Não, do Racionais. Nossa! Tô nessa missão e o impossível. É mesmo, né? Mas vai lançar agora em primeiro semestre? Esse ano, não. Não tô impressando. Pô, mas vai lançar um álbum? Aí eu vou usar a frase que estávamos falando aqui no off. Nós somos cantor que ainda canta. Então... Dá mais trabalho? Leva mais tempo. Só pra explicar, eu tava contando que na minha entrevista com o Bruce Dickinson, né? Ele falou que ele tá vindo pro Brasil, vai tocar, né? Vai se apresentar. Ele tá em carreira só, tá no disco solo dele. E eu falei, como é que vai ser seu show? Vai ter muita estrutura e tal? E ele falou isso aí do que o Blue falou. Falou, não, é um show à moda antiga. Eu canto, a banda toca, o público, o curte, não tem muita pirotequia. Eu falei, pô, fantástico. Tem umas luzinhas só pra ver quem tá, né? É, maravilhoso. Eu canto, a banda toca. Parece que ele tá falando uma puta coisa absurda, né? Ele falou, é, não. J. Marcelo. Um prazer estar aqui, viu? Saudade de você, J. Obrigado, J. Obrigado, J. Tá tudo melhor. Muitas gravações, muitas novidades. Direto, esse Plim Plim é teu, não é meu não, hein? Não, o meu tá desligado. Certo? O meu tá desligado. Caramba, então já estão... Muitas gravações, muitas coisas novas vindo aí. Coisas novas vindo aí, né? Quando a gente tiver, enfim, no meio do ano, vamos ter um conjunto de novas gravações aí pra convidar vocês pra ir até o estúdio e a gente curtir um sonzinho juntos. Eu sei o que que é, mas não vou falar. A não ser que vocês me pressionem um pouco. Pressiono, pressiono. Mas olha só, pra gente voltar, né? O primeiro B3 mais um de 2024, nada melhor que essa figura que eu amo de paixão. Giliard. E aí, garoto. Aê, obrigado, obrigado. Olha, e tirando a família do Giliard, o cara que mais gosta dele no mundo sou eu. É, mesmo, é. Porque eu vou te falar por quê, viu, Blue? O Giliard, primeiro que o Giliard faz parte da infância, da adolescência, de todo mundo. É verdade. Segundo que ele, como diz o Bruce Dixon, ainda é um cantor que canta. É. Terceiro, cara, quem tem o prazer de conhecer o Giliard, eu sempre falei isso, agora não tô zoando não. Esse cara tem uma aura, uma vibe, né, velho? Onde ele vai, parece que esse cara exala a bondade, pureza. Que isso, pô. Onde ele vai, ele deixa um clima bom até aqui. Porque aqui o ambiente é péssimo. Olha só, maravilha. O pessoal da produtora aqui. Pô, que legal, Giliard. Pô, feliz demais. Você ser o primeirão do ano aqui com nós. Caramba, eu não tenho palavras. Depois de ouvir o que você falou e vendo essas feras todas aqui, o João, que eu olhei aqui, falei, quero te dar um abraço, cara. Nunca tinha visto o João pessoalmente. Então, eu fiquei perplexo com isso. Pois é. Olha o que é a vida da gente, né, cara? O que faz a vida artística da gente? Você nunca tinha encontrado o João pessoalmente? Pessoalmente, não. Mas o pai do João... Sempre vi todos os trabalhos brilhantes que ele faz, tem feito aí pra nós, pra música, pra o nosso mercado. Mas nunca estive com ele pessoalmente. Caramba. Você conhecia a Elis pessoalmente? Não conheci. Também não? Eu falei isso uma vez, com uma tristeza. Eu falei não ter conhecido a Elis pessoalmente, na época, né? E o pai do João, caramba. Mas vocês trabalharam com o João. É o contrário. Vocês trabalharam com o João. Mas você trabalhou com o pai do João, com o Ronaldo Bosco? Caramba, o meu primeiro show montado com esse texto foi o pai dele que fez. E eu tremia pra conhecer o cara, eu olhava pra ele assim. Que ano foi isso? Isso foi em 85. Que legal. Ele já dirigia o Mieri Bosco, já dirigia o Roberto Carlos desde 70, né? No Canecão. E aí ele falou assim, você... Como é que era? A gente... Eu vou contar, hein, bicho. Olha, eu nunca falei isso. Fique à vontade, Juliano. A gente tava com um copinho assim, lá na plataforma no Rio. Não, então eu acho que você tá confundindo com o irmão do meu pai. Meu pai com um copinho? Era um copinho. Meu pai com um copinho? Ele falava, você bebe um guaranazinho, né? Ó, vocês vão entender por que isso. Aí eu falei, bebo. Aí nós fomos lá e ele... Você decora bem os textos? Vamos lá. Aí ele foi, foi no ensaio, cara. O Lages foi com ele, o Eduardo. Eduardo Lages. Cara, eu ficava com... Sabe quando você fica reprimido? Pra cantar, pra se soltar? Mas como eu já conhecia aquele... Lá atrás, quando eu conheci o Bosco, ele me falou de uma coisa que eu fiquei pensando. Fiquei vários anos pensando. O cara, quando é muito bom, que tá sempre à frente de tudo, ele joga uma coisa... Eu falei, bicho, tu tem uma cara de criança. Faz uma música pra criança. Eu falei, pra criança? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caramba. Aí ele falou, tu ia dar bem se fizesse um programa infantil. Não existe isso. Não existia nenhum. Nenhum. O balão mágico veio depois, João. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí a Silvia ficou grávida. Foi exatamente por isso que eu fiz a festa dos insetos. E quando eu levei na gravadora, eu falei pra ele, eu fiz. Aí a gravadora, você tá ficando louco? Vai acabar com sua carreira. Tô falando isso pela primeira vez, hein? Foi exatamente, só não vou falar quem falou isso. Ah, fala! Na reunião assim? Ah, fala! Ô, João, o Blue é agressivo. Você não falar, ele vai meter a porra. Não, não, não. Você é o crime. Como é o crime? Você é o crime. Vai acabar com sua carreira. Eu falei, puxa, mas será? É uma mensagem alegre. É uma coisa... Como o seu pai mesmo falava, a gente tem que cantar de tudo, bicho. O artista tem que ser completo. O Miele falava isso. Até sapatear, ele ficava mostrando pra mim. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, que privilégio ver esses caras. Quem, então, te incentivou a fazer a Puga e o Perceveja, fez os insetos? Foi o pai do João. Você sabia disso? Cara, eu sabia por causa do assunto de família lá, etc. Ele nunca falou, fui eu. Eu trabalhei com ele e tal. Depois que ele morreu, o Miele falou isso pra mim uma vez. E o assistente do meu pai trabalha comigo até hoje, o Giuseppe. Olha que legal. Ele lembrou disso também. Você lembra do Giuseppe? Eu lembro de nome. Tá até hoje. Por que você nunca falou isso pra gente? Olha, cara, foi... Cara, que assim, eu não sei. Cara, é modéstia. É modéstia. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca vou esquecer. Eu não tenho nada a ver com isso. Teu pai, Giliard, uma puta música de sucesso. Eu vou explicar por quê, então. É um hit até hoje. Até hoje? Mais de 500 regravações. Eu não falo, porque às vezes pode parecer, pra quem não me conhece, que eu tô querendo ficar pegando um mérito de alguma coisa que foi completamente feita pelo meu pai e que eu não tenho nenhuma... Mas é uma curiosidade legal, né? Sim, sim. É. Não, eu perguntei a idade do João, porque, cara, teu pai, bicho, que importância é pra... Que assinatura fantástica ele deu pra todos nós na música brasileira, né? É que relacionam muito ele à Bossa Nova, porque ele fez esse trabalho. Mas esquecem que o primeiro show do Michael Sullivan e Paulo Massadas, ele dirigiu o seu, a Roberta Miranda, Fábio Júlio... Quando eu estava com ele, ele me apresentou o Tom Jobim. Eu tremia, falei, não vou lá e vai, sim. Eu tô lá tomando também com copinho. É, o Steinreger e a cerveja. Ali eu vi que os caras estavam sempre com copinho. Sim, sim, sim. Até eu entrei na dança. Muito legal, muito bom. E daí ele foi no ensaio lá no teatro João Caetano. Sim, João Caetano. Aí ele falou, vou falar, hein? Ele falou, não preciso nem vir amanhã. Falei, não, você pode ter que vir. Ele foi na estreia. Aí ficou no camarim comigo. Cara, eu não conseguia fazer nada. Nem via os músicos, ninguém. E eu ali com ele. E vai tomar um guaranazinho? Porque tem um amigo meu que toma um guaranazinho. Ele fala, cara, o Bia, traz o guaranazinho. Aí eu falei, ah, é assim, aquele sacana. Mas você imaginava que... É que chama Festa dos Insetos, mas a gente fala pug ou perceveja. Não tem jeito. É verdade. Mas você imaginou que essa música ia virar o que virou? Nesse... Porque a música é o Brasil inteiro. Canto até hoje. Juro por Deus. Na hora, eu achei... Achei um... Puta que pariu. Eu achei... Desculpa. Eu achei que o Caramba, sabe, cara? Falei, bicho, tem que cantar de tudo mesmo, bicho. Não tem essa, não. E como você teve a inspiração? Aí peguei... Fui lá, quando eu mostrei que o... Foi o Marcos, né, Marcos? Que Deus o tenha. Ele falou, você tá louco. Você tá pirado. Não é isso. Eu falei, Marcos, tenho certeza que é isso agora. O João Araújo, pai do Cazuza, falou... Cara, como é que você gravou isso? Tava tendo uma crise de mercado e o disco foi pra um milhão de cópias. Que louco, né? E era vinil, João. Era difícil vender. Eles tinham que correr pra cobrir a cota. Ia numa fábrica, fazia uma parte, ia na outra, fazia outra. Aí as vendas adoravam, né? Perfeito. Outra dessas, outra dessas vendas, né? Eu queria gravar o que eu gostava. Eu sempre fiz isso. Brigava com eles e tal. Tanto é que o segundo disco eu gravei Coração Materno. Menino, isso não tem a ver com você. Tem. Que a minha história vem aqui. Eu comecei cantando, saía pelas ruas, cantando nas serestas, fazendo serenata. Que os caras pediam... Tem uma história até que eu acho interessante. Que eu falo que os caras chegavam pra minha mãe. Eu com seis anos de idade, João. E os caras chegavam e diziam, Dona Ete, me presta seu filho aí. Que eu briguei com minha namorada. Preciso fazer as fadas. Não acredito. É verdade. Em Natal. Em Natal. Lá em Natal, onde eu nasci. E aí eles falavam isso. Minha mãe, olha, eu vou deixar, mas tragam ele antes da meia-noite, que ele só tem seis anos. Ficava até cinco da noite. Qual o nome da sua mãe? Eliette. Eliette. Que legal. E a mãe cantava. Cantava com a Demilde Fonseca. Ah, Demilde Fonseca. Que é de lá, do Rio Grande do Norte, de Natal, né? E cantava os chorinhos. Quando eu me lembro, minha mãe tinha batucada aqui, minha mãe era assim, cantava essas músicas. E ela, como ela gostava de música, ela já estava separada do meu pai, ela deixava eu ir com os caras. E os caras eram tudo caras, tudo coroa, velho. Você cantava o quê, Prasmini? Aí ele botava assim, em frente a uma janela, aí eu começava. Ai, a rua escura, o vento frio, esta saudade, este vazio. E começava. As janelas abriam. Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver. E aquela janela era de frente pra uma janela, cara. Era do caramba. Ah, eu estava abrindo a janela aqui. Então. Eu já estava na sua. Eu já estou olhando pro baixo, já está rolando um clima. Mas sabe o que era legal? Era um cara no violão. Vamos ser amigos, né? O outro com a cachaça, que era cachaça, hein? E assim, ao som da lua. Tinha nada. Aí abria aquela janela, parecia filme. A mulher já abria chorando a janela. E eu cantando. Ah, quero a alegria de um barco voltando. Quero ternura de mão se encontrando. Que legal. Para enfeitar a noite do meu bem. Aí virava uma festa. Eles se reconciliavam. E eu falava, cacete, eu estou fazendo um milagre. Eu ficava pensando. Olha a força que tem a música, né? Mas tinha um roteiro. Alguns, quando se separavam... Parece que o iPhone está off-line. Ih, tá gravando, hein? Eu não, tá bem chegado. Como é que pode essa porra? Tá desligado? Nunca tá desligado. Não, não, eu tô no molde avião. Nunca tá desligado. Tem vontade própria. Então eu vou desligar de vez. É, desliga mesmo. Não tá mandando nem na Síria. Você tá desligado, eu tenho certeza. Tá mandando nem na Síria. Mas então, aí... Ali eu via que a música era a minha vida. Sim. Desde criança e eu... E os amigos falavam, bicho, vai embora, cara. Você ficar aqui não vai adiantar nada. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Eu participava de todos os concursos, ganhava e ficava ali. Estudava. Aquela vidinha, né? Aí um dia, cara, eu tomei coragem e fui embora. Pus o pé na estrada. Você veio sozinho pra São Paulo? Sozinho pro Rio. Quantos anos? Sozinho, sua mãe deixou, na boa? Minha mãe não podia dizer nada, coitada. Ela... O que que a mãe falava? Pô, mas 13 anos saindo de Natal pro Rio de Janeiro... Eu queria trabalhar, queria ajudar em casa, que eu sempre fazia isso. Eu cantava nos finais de semana. Tinha uma banda famosa chamada Os Terríveis. Ó, vem aqui, faz uma hora, eu te dou uma grana. Eu ia lá e cantava. Samba, forró, tudo que tinha na época. Coronel Antônio Bento. E fazia aquelas vozes, né? Que a gente fazia isso nos bailes. Claro. E aí ficava cantando e trazia o dinheiro pra casa, estudava. Mas aí quando eu fui pro Rio, eu pensava que tudo era mais fácil. Que porra, aí foi uma outra realidade. Mas você foi morar com quem no Rio de Janeiro com 13 anos? Que ano foi isso, Girardi? Isso foi em 73, por aí, 74. Eu vivi a minha adolescência no Rio toda, entendeu? É verdade. Pegou mais e ficou mais, Girardi. Vivi muito. Eu vivi muito. Eu vivi muito. Mas você foi morar onde? Com quem? Eu fui em Niterói. Eu morei, eu morava em qualquer lugar, né, bicho? Eu morava, por exemplo, em Niterói, na venda da Cruz, morava na... O que? Pensão, essas coisas? É, uma pensão. Sozinho, as pessoas não... Tinha, por exemplo, meu primo que era da Marinha. Aí eu ia lá, ficava um pouco com ele. Aí eu saía, o cara, bicho, você vai sair e ficar bebendo à noite. Eu falei, caramba, eu tô fudendo com esses carros aqui. Aí eu tinha que, aí eu zarpava. Cara, vocês conseguem imaginar o Gilear de bebendo sendo uma barata? Mas naquela época tinha isso. O mundo leva a gente a isso. Pois é, é verdade. Eu resisti 33 anos, comecei a beber aos 33 anos que o mundo começa... Olha só, cara. Chega uma hora que você não consegue. Tá bom, me dá esse negócio aí. Olha aí, tá vendo? Mas, Gilear, você não trabalhava com música, né? Você já trabalhava quando você chegou no Rio, chegou em Niterói. Você estourou seis anos depois? É, não, eu trabalhava porque eu vivia assim, por exemplo, eu conheci o Lages através de uma gravação que nós fizemos para os artistas de Natal. É, o Eduardo Lages é um grande maestro que foi o maestro do Roberto Carlos desde o início e tal. É uma figura que faz parte da entrega do Roberto Carlos ao vivo, né? Ele entrou quando o Chiquinho de Moraes um dia sumiu, né? Isso. Pô, tá vendo? Sumiu também o Chiquinho. Não, o Chiquinho é gênio, né? É, o Chiquinho. Todo mundo sabe, coisas da Globo, tudo. O cara, assim, o grande circo místico, o cara é tipo gênio. É verdade. Só que ele era uma figura idiosincrática. Aí um dia ele não foi, o Meryceu correndo atrás, achou o Lages e o Lages entrou no lugar do Chiquinho de Moraes. O Lages me contou isso. Ele fez o teste, né? Aí o cara falou, esse se aproxima mais do Chiquinho. Exatamente. O Chiquinho pegou um carro e foi para o Amazonas, sei lá. Daqui até lá. Que loucura, hein? É. Teve uma boa também que ele estava com o Roberto Carlos fazendo um show em Brasília e o Mery me contou. E aí teve alguma confusão, assim, e ele ficou com medo, uma ameaça de confusão do público. Sabe quando vai muito mais gente do que você espera? Você conhece bem essa história, né? Espera 5 mil e vem 37 mil pessoas. E aí o Chiquinho foi para dentro do mato. Aí o Mery falou, João, o Chiquinho sumiu, precisava fazer o show. Aí corta tal bombeiro. Atenção, senhor Chiquinho de Moraes. Por favor, saia para ver o show. Foi demais, cara. Demais, demais. É bom saber que tem confusão também com esses artigos, porque acho que é só com a gente do rap, entendeu? Mas, ó, eu falei do Lages, porque quando eu... Volta, Giliás. Você encontrou o Lages e ele se trabalhou. Eu falei do Lages porque quando eu conheci o Lages, ele não trabalhava com o Roberto. Ele fazia gravações para discos gospel. Na época não estava tão forte ainda esse mercado, mas ele estava fazendo isso e tocava no Rincão Gaúcho. Na Chosca. Lá em Niterói. É. E daí ele falou, ô canário, aquele jeito dele, vamos lá comigo para você cantar e de repente... Foi bom porque aí eu cantava na noite e no outro dia eu poderia almoçar, entendeu? Já tinha garantido o meu almoço. No Rincão Gaúcho. É bom mesmo. Aí eu fui com ele e cantava essas músicas aí, que eu me lembro que o pessoal, quando eu ganhei um festival em Natal, falou, você tem que mudar o repertório, você é muito garoto para cantar essas músicas. Eu falei, bicho, mal aprendi isso com minha mãe. Claro, claro. Na minha casa era Dalva de Oliveira, Ataufo Alves, Lupicínio Rodrigues. Que ano é esse? Perdão? Você nasceu em... Que ano? Nasci em 57. Tá. Então, realmente, a música pop aqui no Brasil ainda estava em construção, né? Essa música... Exatamente. E lá, o que era importante... Também é impressionante. É bom, você não envelhece, né? Você tá igualzinho, velho. Levava aquele regional... Quando eu vi o Silvio Santos, eu falei, a música geral tá igual, né? Tá, agora... Né? Dorme no azeite em pé, né? Os caras levavam aquele violão de sete cordas, sabe como é que é, né? E eu me lembro, cara, que até pra fazer teste naquele lance da Ordem dos Músicos, eu fiquei cantando duas vezes lá pro cara e o cara... Sério pra caramba... E eu cantando... Se o azul do céu escurecer... Falei, caramba, não ficou bom aí. Ele falou, pode ficar melhor ainda, mas você passou. Você me deu a curiosidade. Ô, Blue, você fez isso, você me deu a ordem, você teve que cantar, velho? Vixe, eu sou dessa época. Ai, que pessoa, velho! Ô, Blue, você cantou o quê? Eu sou dessa época, velho. Você cantou, fala aí. Mano, a tiazinha chega lá, tchou uma tiazinha lá, mano, brava. Aí ela falou, por favor, boa tarde, eu vim fazer o exame, ela... Você canta o quê? Olha que barato, velho. Rap, ela... Rap? Que que é isso? Não, mas do que se trata? Rap? Não, isso aí não dá, não. Isso aqui não tem. Sabe cantar alguma coisa? Que loucura, velho. Você cantou o quê, Blue? Que acredita. Você vai cantar alguma coisa? Eu falei, puta que... Eu falei, puta, pode cantar um samba? Pode ser um samba? Ela falou, pode. Eu falei, eu cantei um samba. Ela falou, tá bom, vai. Qual é o samba? Qual é o samba que você cantou? Puta, mano, acho que eu cantei um fundo de quintal na época. Você lembra? É novo, tá vendo? Você lembra? Um trechinho? Noventa, por aí. Isso é interessante disso. Isso é histórico. Porra, Tô Neitão. Tinha um nome dessa senhora, era muito conhecida. Dona... Lembra do dono da senhora? Todo mundo passou por ela, da minha época. Todo mundo passou por ela. O Brau cantou o quê? O Brau parece que ele cantou um Timai, um Djavan, alguma parada assim. Que ué de rock? Todos nós teve que cantar. Mas o Kenny Jay teve que cantar também. Mas é, olha, isso é impressionante. Nem se você não é cantor? Era. Naquela época, era assim. Mas João, mesmo se você não é cantor, tem que cantar? Cara, nessa época a gente tá falando, enfim, dos anos 80, não tinha, as pessoas não sabiam o que era o hip hop. Não, mas, por exemplo, eu não sou cantor, eu sou baterista. Tem que cantar? Você pode fazer um teste, historicamente, que é o solfejo, né? Que você tem uma melodia que você tem que solfejar, né? E se você tem um instrumento que você já toca, você tem que fazer um teste prático. Mas, normalmente, assim, toca aí, faz um... Fui fazer como baterista. Ah, você fez como baterista? Sim, tem que ir lá, né? Toca com o que você quer tocar aí, toca um sambinho. Aí você toca... Legal, tá bom. Braçama cruzada. Legal. Faz uma bossa nova. Sabe tocar freio? Toca com o rock and roll. Era isso. Olha só. Lembrou a música? Dona Undina. Dona Undina. Ah, que tinha uma música no Paralamas, né? Dona Undina é gente fina, essa música. É, Dona Undina. Lembrou a música, Bruno? Eu tava com tanta fome nesse dia, que eu duvidi de lembrar essa música. Eu lembro que eu tava num dia mal-humorado, eu tava no maior fome, mano. Eu tinha atravessado a cidade, tinha chegado ali na Praça da Bandeira, tomei uma geral ali, e não ia subir na cabaú. Aí chega lá e fala que não sabe o que é hip hop. Eu dou uma olhada pra ela assim, eu falei... Vou xingar, satiar assim. Mas isso, esse problema foi, inclusive, nos Estados Unidos, né? De não saberem como categorizar, é um gênero novo. Porque tinha antes do rap, né, que era famoso, é o lance dos poetas recitarem. Isso. E bandas de jazz e tal, com uma pessoa, spoken word, né? De recitar um poema e tal. Mas o lance do flow, da rima, acho que eles não levavam muito a sério. Eles achavam, com isso, Jonas, as frases mais importantes dele, é o rap tá aqui pra ficar, ele não vai embora. E aí depois se mostrou correto. Mas ele precisou falar isso. Achavam que era uma onda passageira. Mas, por exemplo, se você não tem a carteirinha... Acho que era uma nuvem passageira, né? Mas se você não tem a carteirinha da Ordem dos Lusos, você não pode gravar um disco? Teoricamente, não. Não. Teoricamente, o João falou tudo. Teoricamente, não. Tem um monte de cara que... Tipo, num show, bate fiscal, pedindo a carteirinha? Sim. Sim, claro. Quando você vai fazer show até hoje, você leva a sua carteirinha? Tem que apresentar a Ordem dos Músicos. É, inclusive, tem vários lugares que pra pagar, né? Tipo, centros culturais, o SESC, você tem que apresentar a documentação. Cara, também, pelo amor de Deus, né? Você tá dirigindo, você tem uma carteira de motorista, você tá operando, você tem... É isso aí. Enfim, eu acho que a gente não tá aqui falando de pessoas que são, por notório saber, né? Que tem um talento natural. A gente pensa, poxa, será que o Djavan, quando tinha 18 anos... Sim, foi lá. Porque é uma coisa de regulamentação. Só que durante a regulamentação, começava a existir esse exercício de o que é certo e o que é errado em música. Isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Mas é uma postura de determinada gestão das pessoas que estão analisando. Claro. A necessidade de você oficializar, recolher as coisas, é normal, trabalhista mesmo. Mas o pessoal pegava no pé, né? Isso aí não é música. Juliá, quantas semanas você ganhou qual é a música? 22. 22 semanas? Você foi o mau vencedor? Quem era o teu mau rival? O Nain, a Gretchen, o Rolivão? Não, o Nain, na época que eu fiz, ele não tava... Lembrando, qual é a música é um quadro do programa Silvio Santos. É, subentendente. Não, mas tem que contar, tem que contar, galera. Não tava fazendo ainda o qual é a música. Você pode só descrever o que era o qual é a música pra galera que não viu? Não, você era uma música. Era um quadro em que você tinha que adivinhar que música que o Maestro tava tocando. Mas, do Zezinho... Era um quadro que era campeão de audiência, assim, né? No Silvio Santos, é. Eu me lembro que a gravadora, eu fui fazer o Silvio Santos, fazia um tempo que eu já tava na batalha e eu conheci pessoalmente, que era no Jogo das Famílias, era atores contra cantores. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Giliardi, Giliardi, Giliardi. Eu falei, caramba, até isso é bom, porque a gravadora não queria pôr o meu nome. Achava um nome complicado. Vamos botar Alberto José. Eu falei, não. Giliardi, por dentro do Maria, é meu nome, caramba. Você não pensou, cara. Quem te batizou? É, eles queriam. O nome de família ou... Meu pai. Meu pai era... Ele tava na... Chique, ó. Tava na França. Olha aí. E minha mãe era o caçula, né? E era tudo coisa do nordestino, né? É Genivaldo, Genilza, Genilza... Giliardi. Que nome diferente do cacete, cara. Era um escritor francês. Mas você, a gente olha, você tem cara de Giliardi. É verdade. É, hoje em dia... E agora você já encontrou outros Giliardes depois de você, naturalmente. É, depois de 20 anos tem um monte. Tem um monte. Tem um monte. Já te escorre. Mas não tem algum que não é oficial? Não. Apareceu algum Giliardi júnior? Não, não, não. Por enquanto, não. Por enquanto. Hoje em dia, porra, tá falado. Eu não senti o movimento. Mas fala do Silvio, fala do Silvio. Como é que era o que aconteceu? Então, olha que quando a gravadora chegou, olha, Giliardi, é o seguinte. Você foi convidado pra fazer o... Qual é a música? O Humberto Garim, que era um uruguaio, que até tocava, né? Sim, sim. Com o Ed Linco lá no Rio. O Silvio Santos pôs ele como diretor ali, juntamente com o pai da Bete Guzzo. Valentino Guzzo. Valentino Guzzo. Que fazia vovó Mafalda. Aí, eu cheguei lá tremendo, falei, caramba, ele gostou de mim porque eu fiz aquele programa, né? E ele falava assim, você canta alto. Você me lembra o Aguinaldo Raiol quando começou falando isso, Silvio, né? Que legal. Eu gostei muito do seu nome e da sua postura e tal. E eu, pô, o cara, caramba, o cara já me falou isso. Nunca tinha visto o cara. Aí me convidou pra fazer o programa. Quem tava ganhando e matando a pau era o Ronaldo Rezedar. Champanhe no gelo. Oh, rarados. Doces. Sucesso pra caramba. E eu cheguei lá. Era plumas e paitês, né? Exatamente. Exatamente. Mila Moreira. Quando eu cheguei lá, que vi aquele auditório gritando com o cara, eu falei, tô fudido. Desculpa. Tô fudido. Falei, meu Deus do céu. Aí eu entrei, rapaz, quietinho, vou cantar uma música romântica. Ainda tava naquele reflexo da Frenéticas. Sim. Um monte de grilo na cuca, tava tendo tudo isso ainda. Discoteca, discoteca. E eu, aquela nuvem que passa lá em cima, sou eu, quer dizer. Tinha nada a ver, mas tinha a ver. Olha que coisa. Aí eu entrei e tal, cantei, bicho. Comecei, fui, fui. E acertando tudo. Ele acertava, mas eu acertava também. Explica como é que era, por favor, pra galera. Não, porque tinha os quadros, era dez notas, o primeiro quadro, segredo musical. Tinha que acertar a palavra. É uma música que tem a palavra coração. Não, vai. Se você acertasse a música, aí são seis pistas. Aí você ganhava dez pontos ali. Depois vinha outro, que esse era foda. Não, pode falar. Era o quadro do relógio. Pra tudo que o Ben já fala, isso não é quadro. Como é que era o quadro do relógio? O quadro do relógio musical. Esse era foda. Porque eles colocavam a música e aí... E acendendo os ledzinhos. Eu lembrei agora, que legal. Cara, eu me lembro como se fosse hoje. Eu baixava a cabeça e não olhava pro auditório. Porque eu acho que desconcentrava. Eu sempre fui muito desligado, bicho. E tinha um monte de carta ali, que depois ele tinha que sortear uma. Eu vou contar um lance que aconteceu. Eu fiquei olhando uma carta e querendo ler. Aí eu olhei pra ele. Como é que é? Ele falou, não falo mais a pista. Aconteceu isso um dia. Eu falei, nunca mais vou olhar pra essas porras. Vou ficar na minha aqui. E aí, quando eu soltava a música, por exemplo... Menino do Rio! É só um segundo. Entendi. E eu consegui fazer menos de 15, cara. É mesmo? É. Foi difícil. Peguei recorde. Aí ele olhou... Ê, Ronaldo, acho que você vai embora hoje. Puta, o cara já ficou nervoso. E eu quieto aqui. Aí foi pro leilão. Ele perdeu. Falou assim, essa música... É um dito popular que todo mundo canta. Aí, porra... Era pra ele. Aí ele falou seis notas. Aí o atrevido... Qual é a música? Qual é a música? Aí ele perdeu, né? Era... Capelinha de melão. É de San João. Aí ali eu já tava empatado. Demais, né? Deu 15 e 15. Agora, o que é uma capelinha de melão? É foda, né? Agora, o Giliard... É um bichinho, né? Vamos ver se você é bom. Giliard, uma música com a palavra nuvem. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Mais alto. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai. Mara fora sou eu. Aquela folha que vaga. Pelas ruas sou eu. Buscando você. Muito bom. Esse cara é fodido demais, velho. Essa música é a música, né, Giliard? Cara, eu só posso te dizer o seguinte. Eu acho que pior do que tava, não podia ficar. Era um momento difícil demais da minha vida. E eu tava... Eu me lembro bem, atravessando a balsa de Niterói pro Rio, né? Antes da ponte? É. Eu fazia aquele percurso quase todo dia. Comia uma mariola assim ali do lado de cá, onde tava a baralho de boia. E depois ia pro lado de lá. É verdade, já tava meio reforçado, né? E andava. Era no Expresso Canelinha, que eu dizia. A pé, velho. Ia até aquela galeria da Cinelândia. E ficava vendo os cantores. Parecia uma mala, né? Oh, tudo bem? Eu sou seu fã, sabe? O cara olhava assim. Não vou falar nomes, porque eu não gosto de falar. Mas eu vi muitos que depois se tornaram meus amigos. Olha que coisa, amigo. E você contou pra eles? Você já... Cara do cacete. Aquele que já faleceu, o Roberto Livre. Eu fui lá, não me atendeu. Fiquei esperando, esperando, esperando. E no escritório tava Magal, Peninha, Alcione, Zé Rodrigues, que foi um grande amigo nosso, que já se foi. Que me produziu uma música comigo pra novela Cambalacho. Que legal, né? Ele é engraçado, né? O Zé Rodrigues, ele começou, né? Tem o som imaginário. Pega o Milton de 70, ele tá lá. Conta a Vitor, fez no som imaginário. Robertinho Silva, enfim, o pessoal todo. Aí faz o Casa no Campo pra Elis, né? O Zé Rodrigues, com o Tavito. Aí tem a carreira dele e tal, né? Ele foi pro Júlio de Porco. Mas quem inventou ele como cantor latino foi o Roberto Livre. Quem inventou o Zé Rodrigues. Ah, o Andros era... O dia da minha sardinha, ele dançava. Só ele latino-americano. A música é do Roberto Livre. Essa música é do Roberto, não é? Ah, tá. E ele falava assim, o cara, olha, ele falou pra você ter paciência. Vim outro dia aí, eu falei, beleza. Aí eu falei, ah, bicho, sabe uma coisa? Vou parar, vou embora. Vou voltar pra Natal, vou estudar. E você falou? Eu falei. E aí, atravessando a balsa ali, cara... Aí é uma história mágica que tem na minha vida. Eu fiz aquela nuvem. Atravessando a balsa, eu xinguei Deus de todo jeito. Mas aí não existe, nunca existi. Sempre fui um cara bom e tal. Fiz as minhas coisas, cumpri minhas obrigações e tal. Vou embora. E ali eu fiz, bicho. Não sei explicar. É como se eu tivesse entrado em transe ali. Veio letra e música. Voltei pra casa, eu tinha um gravadorzinho national, aquele que você batia assim, que era o microfone antigo, né? Era embutido. E eu fui lá e papapá, 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 pra não esquecer. Aí eu falei, caramba. Fiquei assustado. Falei, caralho, essa música... Desculpa. Essa música saiu assim, bicho. Aí eu falei, eu vou fazer uma outra coisa. Vou parar. Vou pra São Paulo. São Paulo tem muito frio, mas eu vou pra lá. Eu tava em Niterói, que parecia Natal. Tinha o sol, tinha a praia. Eu gostava de jogar bola. Ficava por ali. Eu queria viver. Mas a minha paixão era cantar. De qualquer jeito, em qualquer lugar, não ganhava dinheiro. Ia lá pra querer cantar. Eu talvez fui, não. Eu tenho certeza que fui uma mala pra muita gente. Porque em alguns lugares eu chegava, posso cantar aí? Cara, claro. Aí eu cheguei no Cibos, ali em Santos, o cara com baixo de pau. Aí eu entrei. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Fagner viu que eu. E a mãe do João gravou essa música. Eu adorava cantar essa música. Aí eu falei, pô, aqui já foi minha carta de apresentação. Boa, demais. Aí saía disso, aí entrava a rua escura. Entrava numa vibe mais legal. E o pessoal adorava a noite. O cara, vem amanhã. Você quer quanto? Eu falei, o que você me der tá bom, cara. Eu quero viver aqui. E eu pensava que a música era um hobby. Sinceramente. Quando eu vim com aquela nuvem que eu consegui chegar na RGE e gravar, eu cheguei pro cara e eu tinha um cabelo grandão, sabe? Eu parecia mais o Patropi com aquela bolsa. Mas a música explodiu rápido, Giliardi? Foi. 80. Foi. No primeiro LP do Giliardi. Eu gravei no final de 79. O Hélio Eduardo Costa Manso era o diretor artístico da gravadora. Aí eu cheguei pro Marco Silva, que era o presidente em geral, né? Falei assim, ah, o seguinte, eu tive um sonho, pô. Quantos caras esses caras receberam na vida? Sim, sim, sim. Ih, esse é mais um louco. Com certeza. Eu tive um sonho. Eu fiz essa música. Deus me tocou. E eu quero fazer, eu tenho aqui todo o repertório, mas tem que ser um LP. LP? Você é atrevido. Já quer gravar um LP? Se não for um LP, eu não gravo, porque senão vai cortar o barato. Vai cortar a história, tudo. Tá tudo aqui. E todas as músicas já eram minhas. Inclusive, eu dei parceria pra um monte de cara. Agora eu falo, já passou. Pra um monte de gente, porque eu não sabia se aquilo era bom, se era ruim, se era verdade, se era uma produção. Você deu parceria pra cara de rádio, essas coisas, né? Pra um monte de cara. Era uma coisa que se fazia, né? Você tinha uma música, dava uma parceria pra você. Ah, eu tinha uma parceria, você toca a minha música na rádio. Agora tu imagina qual foi a única música que eu não dei parceria. Aquela Nuvem. Aquela Nuvem. Olha que coisa engraçada, cara. Eu falei assim, olha, essa música. Você ficou bilionário com essa música. E aí eu falei, olha, essa música aqui, eu pus aquela nuvem. Aí o cara, deixa, como é que é? Aí eu comecei a cantar e tal. Cheguei no estúdio, o Gessé fazia o vocal pra todo mundo. Se o veleiro repousasse. Abria o vocal, aí ele fez... Quando ele ouviu a música pronta, ele falou, não, essa é só você. Eu não vou pôr vocal aí, não. Nunca vou esquecer disso. É mesmo, né? É você. Aí eu falei, beleza. E aí o Hélio já tinha aceitado, né? Falou assim, muito bom, rapaz. Gostei do seu nome. O pessoal tá achando estranho, mas Giliard e o Hélio também tem uma história impressionante. Quando eu vi o Hélio, eu falei, caramba, esse cara é Steve McLean, pô. É, porque o Hélio era o Steve McLean, né? Eu sou o Steve McLean no disco. Eu falei, caramba, eu vou pirar. Mas aqui eu sou o diretor da gravadora. Só explicando era... Então quer dizer que tu, Christian, é tudo brasileiro, pô. É, exatamente. Eu vi todos eles no show do Barson. É, isso aí. Conta aí, Barson. Só lembrando, só pra explicar que naquela época no Brasil tinha muito brasileiro que se fazia passar por americano, né? Então o Morris Albert, que é Maurício Alberto. O Dudu França, que era o Joe Bridges, né? O Dudu França era o Joe Bridges, né? O Fabio Júnior era o Mark Davis. O Gessé era o... Tony Stevens. Tony Stevens ou Chris DeBerg. Também, tinha dois nomes. É, é. É verdade. E tinha o Christian, né? Tinha o Christian, depois o Christian Ralf. O Ralf tinha um nome também, como é que era? Não sei o que, Nelson, Paul Nelson, uma coisa assim. Olha só, cara. E o Hélio Costa Mansa era o Steve McLean. Steve McLean. É, eu falei Steve, eu só chamava ele de Steve. E o Hélio Costa Mansa. Pô, tem o Ice Blue. O Ice Blue também. Não, teve um monte. O Sérgio Sá também tinha um monte. Tinha. Paul Bryden, sei lá. Era um nome... Eu lembro. O Michael Sullivan, né? Pô, resumindo. O Michael Sullivan também. Cara, aí foi assim. A música ficou pronta, o disco ficou pronto. E eu me lembro que eu chegava na gravadora. Eu falei, agora eu posso ir embora? O cara, como é que é, rapaz? A gente vai fazer um puto investimento em você? Eu não tava nem aí, João. Não sei. Eu não sei se foi melhor eu estar com aquela descontração pra viver a guerra do mercado, né, cara? Desapegado, como você falou. E daí ele falou, não, meu filho, agora você vai ficar aqui. Nós temos um contrato de quatro anos com você. Olha que legal. Quatro anos, é, nós vamos arrumar tudo aqui, vamos achutar a sua vida e tal. Mas aí, vamos... Porra, fizeram de tudo. Roupa, o cacete de asa comigo. Ô, Gilhade, Gilhade, vamos logo pros finalmente, irmão. É. Aí estourou o dinheiro, mulher. Explodiu, explodiu. Conta como é que foi o lado bom da fama, vai. É verdade. Primeira vez que eu fui pegar um dinheiro na SICAM, aí eu cheguei na fila ali, no Banco Real, na Ipiranga, na Rio Branco. Tinha um Banco Real ali, pertinho, não sei se você lembra ali, perto do Largo do Paissandu. Era, na Barão de Rio Branco ali. E aí a SICAM era no Paissandu. Era lá. Aí eu fui lá, tô na fila, né? Tô lá pra receber um dinheiro. Falei, pô, o cara falou que vai... Que ano era isso? Isso foi... Já era oitenta, né? Aí o cara falou, você é o Gilhade? Sou. Vem aqui do lado. Aí eu fui. Ele falou, você vai levar esse dinheiro todo? Falei, como assim? Bicho. Eu falei, irmão, eu vim buscar, eu tô duro. Eu falei, bicho, você não pode levar isso. Tipo assim, hoje, quinhentos pau, vai. Quinhentos mil reais? Pra quem não tem um... Quinhentos mil reais? Pra quem não tem... Caralho, você não é vaca, não é? Aí eu falei, cara... Aí agora? Ele falou, abre uma conta aqui. E eu sozinho, cara. Eu falei, pô, mas não tem residência aqui. Eu tô morando aqui num hotel aqui. Mas você tem a garantia, quinhentos pau, né? É. Aí eu falei, não, mas nós vamos abrir. Põe no nome da gravadora o seu endereço e tal. Põe o meu nome e tal. Aí ele falou... Quando ele me mostrou, eu falei, caramba, bicho... No outro dia eu peguei um avião e fui pra Natal. Cheguei lá, comprei um monte de coisa pra minha mãe. Pô, que legal. Aí eu falei, o que você tá fazendo? Fui, mãe, a música. Eu não sabia que era assim. Agora eu sou um cantor profissional, caramba. E aí, porra, ajudei. Fiz tudo que eu queria pra minha mãe e meus irmãos, né? Meu irmão é formado em sociologia. Esse foi o primeiro cheque que você recebeu? Foi. E recebeu vários. E aí, depois desse, me levaram na Fermata, que é aquela nuvem é da Fermata. E aí eu cheguei lá com o Cléo, que já faleceu, grande amigo, Cléo Galante, né? Aí cheguei lá, a menina falou... Você tem conta aqui? Quando eu olhei, Banco Francês e Italiano. Uma puta de uma nota também. Aí eu falei, meu Deus, tirei na loteria. Eu falei isso quando eu fiz essa música. Eu pensei nisso, né? Aí já comprei carro. Aí a gravadora já me botou num apartamento. Eles foram à Valista. E eu fiquei... Pô, fiquei numa boa. Aí vivi pra caramba, né, cara? Que eu fiquei... Ai, milhares! Chamei meu irmão. Falei, ó, bicho, meu irmão mais velho, que morava no Rio. Falei, bicho, tu tem que vir pra cá. Eu tenho que me ajudar. Eu tô sozinho e tal. Tô sozinho? Tem que organizar, cara. Tô sozinho. Fila de gente. Cara, aí vim. Aí veio minha mãe e todo mundo. Que legal. Mas foi tudo tão assim, cara. Parece um filme, sabe? Porque eu saía, andava a pé na cidade. Ia no Dois Feijões com Arroz, Gato Que Ri, La Farina. Não saía dali. Andava a pé, que eu morava na Bento Freitas. Onde eu morava? E daí, quando comecei a ficar famoso, o cara... Ah, o cara da música. Você conhece minha música? Aí, pô, de repente, óculos escuros, né? É. Aí eu lembrei de Chico Anísio. Conta essa história do artista. Conta, conta, então. É, ele falando assim. É, o artista, quando começa... Oi, você ouviu minha música? Gostou? Quer um autógrafo? Segundo, quando passa a pessoa... Oi, tudo bem? Aí, quando ele tá famoso, ele põe um óculos escuro pra ninguém conhecer. O Chico contou isso, óbvio. E é impressionante isso. Mas só que não tinha sossego, velho. Não fica, né? Aí eu falei... Meu irmão falou... Bicho, tu vai ter que mudar daqui. O pessoal ia pra lá, as meninas, ó. E eu, solteiro. Poxa... E o Gileadis... Aproveitou. Aproveitou. A verdade. Minha vida é um livro aberto. Ô, Blue, na comunidade, o pessoal ouvia muito Gileadis? Lógico. Você tá brincando, né? Você é louco. Hino. Naquela época era... Hino, hino, hino. Foda, eu só quero falar a palavra. Pode falar, não tem problema nenhum. Hino. Mano, a rádio AM, na época... Eli Correa... Barros de Alencar. Barros de Alencar. É, impressionante. Puta. Já vinha com o Zebetio de manhãzinha. E o Zebetio, cara? Já vinha com o Zebetio, cara. Seis da manhã. Dia amanhecido. Dia amanhecido. Ela foi o que se chama de um crossover, né? Ela passou... Porque ela ficou tão importante que... E ela, pela característica dela, ela tocava em rádios populares. Sim. E também tocava na programação adulta. Enfim, é uma rádio que você escuta em todo lugar. Eu lembro do que ele falou. O cara falou, bicho, tu vai tocar na difusora, vai tocar à noite na Bandeirantes. É, misturou tudo, né? E daí, e você falou uma coisa fantástica. Porque naquela época, a FM não tocava nada assim. Nada popular. De repente, eu tive uma abertura num lugar, em outra, aí o Sacomani colocou na antena um milagre. Eu falei, caramba, tô entrando num lugar e eu vi que depois foi popularizando, né, João? Queria lembrar só de um detalhe aqui, sobre a popularidade da FM, como era mais específica, né? É, a primeira vez que a palavra caipira foi falada em FM, e a primeira vez que uma moda caipira tocou em FM, é o Renato Teixeira, a composição Romaria, né? Da Elize. Então, era um negócio que não tocava mesmo. Então, o Gilead foi um realmente um abre-alas. Mano do céu, a sua mãe cantando Romaria. É fantástico, né? É legal, né? É legal a pizza que a gente escolheu. É legal. É uma coisa de outro mundo, velho. Não, e o Renato conta isso, cara, emociona. A história que ele conta da Elize. Eu vou gravar uma música sua, ele, qual? Romaria. Ele falou, nossa! Eu vi um depoimento esses dias, o Roberto de Oliveira, que dirigiu o documentário Elize Tom e teve, enfim, a presença lá no álbum fundamental, a ideia original. Ele é irmão do Renato Teixeira. Ah, é? Roberto de Oliveira é irmão do Teixeira de Oliveira. Bom, eles estavam em Ubatuba, que eles são de lá e tal, e tava a Elize lá, etc. Aí começou a chover e o Renato, a Elize e o Roberto entraram num boteco, boteco mesmo. Ai, que legal. Chão batida, madeirão e tal. E sentaram e começaram a conversar. E o Renato com o violão. Diz que chegou um bêbado perto da Elize Regina e falou, É, você é cantora? Ela falou, sou. Então canta. Pô, deixa a pessoa ir para... Mano, falaram que você é cantora. Canta! Pô, você não é cantora? Canta! E chovendo muito lá fora, a Elize foi ficando puto. O Renato, ai, meu Deus do céu. O Roberto Contê isso eu acho bacana, porque a gente fala muito do registro, da música e tal, e as coisas belíssimas que nunca ninguém registrou. Diz que na quarta vez, ele ficou quieto e ele ficava sacando a conversa lá, e tomando, tomando, ficou mais bêbado e falou, Você não é cantor. Se você é cantor, é porque você não canta. Canta, tem o violão aí e canta. Falou, tá bom, Renato, pega esse violão. E ele falou assim, o Roberto, João, eu convivi com a sua mãe muito, viajei em circuito universitário, fomos para os Estados Unidos, Elize Tom, o Falso Brilhante, todos os dias, o teatro era aqui, a minha produtora era aqui, ela ia todo dia para lá, etc. Eu nunca vi ela cantando tanto na vida dela. Foi a melhor performance dela, foi ela louca da vida com o cara, mostrando tudo para o Bebu, e o Bebu quando acabou, é, canta bem. Gostei. Por falar em mostrando tudo, o Giliad tem que falar da carreira dele secreta que ele tem como cantor de cover, né? Isso é a melhor coisa, né? O Giliad era o melhor imitador, gravou um monte de discos, pô, não é verdade, Giliad? Eu fazia... Só um minutinho, peraí, de que isso? Antes de começar, peraí, deixa eu sentar aqui, ficar na cadeira, ficar uma pipoca, que agora o show vai começar. Não, agora eu também quero bem de frente. Quando a gente ia gravar... Eu também quero bem de frente. Giliad, 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 Giliad. E terceiro, cantores pra quem, pras pessoas cujas... Os cantores... Pra gente começar de novo. Cantores que tinham a música como elemento central da sua vida. Certo. Fora a família. E quando a gente ia gravar, os músicos, o Christian, o Ralf, o Jessé, que estavam lá com a gente, as Harmony Cats, que faziam... Era o time da EGE que fazia vocal. Tinha uma menina na Harmony Cats que era muito legal, né? Você deu em cima dela, não deu? Minha esposa... Você não é o próprio nome, Giliad. O Silvio... Que canta tudo, né? O Giliad vai adorar. A Silvia fazia a voz da Magali, da Turma da Mônica. Cada uma tinha as vozes caricatas. E os jingles, né? Que ela cantava. Exatamente. Aquela... Vem ao McDonald's, a voz da Silvia. Eu sei. Tem várias coisas, né? É que isso é ela que tem que contar. Mas é legal, né? O Giliad vai adorar a pílula, mas a verdade é que as gravadoras faziam discos de cover de outras gravadoras. Isso era normal. Então, uma gravadora que não tinha o Guilherme Arantes fazia disco de cover do Guilherme Arantes. E anuncia lá o melhor de Guilherme Arantes sem dizer que não era o Guilherme Arantes. E vendia disso. E vendia muito. Então, eles precisavam de cantores que sabiam imitar os vocalistas, né? E o Giliad e o Diego Gimenez, que é um grande cantor também, o Diego Gimenez, né? É o espanhol. Tem um disco, Parada Popular, são 45 músicas. O Giliad, você canta umas 18 nesse disco, né? Eu cantei, rapaz, eu nem lembro. Ele canta o quê, o Barça? Não, pior que ele contou isso. Valdo Braga, Peninha, tudo mesmo disco. Aí o Bial falou assim, eu quero ele aqui, mas eu quero que eu seja exclusivo dessa matéria. Eu falei, porra, André, vai virar outra coisa que na minha vida... Mas foi legal. Mas era legal, porque é isso que eu tava contando. O Christian, o Ralf e o Gessé, eles cantavam onde você foi, também acompanhada, faziam as vozes. Aí eu ria pra caramba. Falei, bicho, um dia tu tem que gravar dupla. Vocês dois irmãos, pô, vão dar certo. Aí fala, sei lá. Aí um dia o diretor da gravadora, até o Ralf contou isso. Don Elliot, era o nome do Ralf. Agora lembrei. O diretor da gravadora foi lá e o Ralf é meio... O Ralf é meio... É diferente do Christian. O Christian é mais doce. Aí o diretor foi lá fazer uma merda com o Giliart no estúdio. E o Giliart falou pra ele, pra gente, canta pra eles agora a música caipira aí, vocês dois. Aí eles cantaram. Aí o cara falou, vai na gravadora amanhã e vamos gravar um disco. Aí virou uma dupla, velho. Olha que louco. Brincando, essas brincadeiras que nem vocês estão falando. Que louco. Que aí eu falava sem ser pejorativo, hein, gente? Sim, sim. Porque a gente que vive no mundo artístico conhece todo tipo de música de várias gerações. Então eu ficava... Sorria, meu bem Sorria da infelicidade Tá bom assim? Não, volta aí. Sorria, meu bem Peninha. É o Evaldo Braga. Peninha, Peninha. O ídolo negro. Tudo era apenas uma brincadeira que foi crescendo, crescendo e absorvendo e de repente eu me vi assim completamente seu. E assim a gente ia gravando. Deu certo? Deu. Esta é a última canção que eu faço pra você. Roberto Carlos você cantava também? Não. O Roberto foi o único que eu não fiz, cara. Mas eu fiz ele. Tinha juízo, né? É. Ô, Giliardi, mas deixa eu te falar. Tem preconceito contra o Giliardi? Cara. Por às vezes ser... Eu não gosto do termo, mas às vezes os caras falam da música do cantor mais popular de uma forma às vezes pejorativa, né? É, isso inclusive veio assim uma... Essa sensação veio nos anos 90, né? Quando a música romântica mesmo... Explodiu, né? Uma série de artistas começaram a estourar novamente, né? Mas eu tava sempre... O que eu falei aqui com relação às FM's eu já vinha batendo naquela época. Eu sei que eu tomava algumas porradas. Mas, bicho, eu era um cara que eu gostava de cantar. Então a minha filosofia era o seguinte. Eu canto pra todas as gerações. Como eu sou um cara que gosta de cantar, eu canto de tudo. Eu não quero saber. Eu não gostava de falar do lance de disco de ouro. Não é que eu... Pra não dizer que eu... Como dizia o Caetano Veloso, eu não sou sabão em pó. Mas tem preconceito ou não tem? Não. O que eu posso falar? Existia. Na época existia mais. Deixa eu te falar. Se o Caetano Veloso cantar Aquela Nuvem que Passa lá em cima... Nossa! A Folha de São Paulo, os artistas... Quando eu conheci o Caetano, a primeira coisa que eu vi foi ele falar Aquela Nuvem que Passa e eu fiquei olhando pra ele assim no Globo de Ouro. Lá em cima sou eu. Falei, putz, ele vai gravar essa música. Eu pensei que ele fosse gravar na época. Pô, quantos caras gravam, cantam essa música? Essa música foi gravada em merengue. Vocês precisam ver. Se eu mostrar a gravação, você vai dizer que não é aquela nuvem. O Barça é um especialista em Nelson Nedi, né? Ele conta coisas que a gente sabia. Aliás, parabéns pela... Foi um bom sucesso. Parabéns, Barça. Você é fudido. Muito legal. Barça é fudido. Vocês sabiam, cara, que o Giliardi em Angola... Fala aí. É na África. É impressionante. Vocês sabiam disso? Sabiam? É um sucesso. É tudo... Eu fui... A primeira vez eu fui na guerra em 95. Que louco, né? E daí, quando eu cheguei lá, cara, parecia filme. Eu cantando e via... Acredita, hein? Dentro da piscina, um palco flutuante. E os caras cantando. Vai se nada disso lhe interessa. Não diga nada. Fique calado. Falei, pô, minha música. Fala, isso aqui é cantado em todos os casamentos. É mesmo? Aí, eu digo sim. Ela diz que não. É uma bocinha... E lá tem que tocar pra caramba. Tem muita música assim. Essa morena... Eu gravei muito isso pra África. Esse tipo de música. Além dos hits. Nossa, juramento. Aquela nuvem. Pouco a pouco. Não diga nada. Segredos. São hits que, se eu não cantar, eu apanho. Claro. Aí, eu falei, como é que isso vem chegar aqui, bicho? Eu não sabia como. Eu fui cantar. A primeira vez que eu fui foi no dia do aniversário do presidente, que já faleceu. José Eduardo dos Santos. E daí, o cara falou, cara, tu é... Tu é um mito aqui. Eu não gosto nem dessa palavra aqui. Ficou chato. Em Angola. É. Aí, eu falei, nada, bicho. Eu sou um cantor brasileiro. Sou apenas um rapaz latino-americano. Aí, ele falou, não, bicho, aqui tu é sucesso. E eu vou sempre. Eu estive agora, antes do carnaval, lá. Ah, é? De novo? Na África? Continua indo? Eu estou sempre indo lá. Tipo, você chega no aeroporto e já é aquela... Todo mundo vem tirar foto. Os caras vêm com a imprensa, faz aquela... Aquele metier. É demais, né? E, ó, eu fui uma vez com a Fafá. A Fafá foi comigo. Eu falei, Fafá, preste bem atenção. Olha lá pra baixo. Fafá de Belém. Fafá de Belém. Era seis da manhã. Eu falei, tá vendo aquele tapete vermelho? Parecia aquele avião da TAM. Quando a gente descia, lembra? Ó, tem duas meninas lá, aquilo ali, pétala de rosa. É pra gente. Falei, ha, ha, ha! Tá rindo? Você vai ver. Vamos lá. Quando a gente desceu, foi tudo na gente, cara. É mesmo. Aí nós fizemos o Karl Marx lá. Eu e ela. Só que eu fiz dois dias. Ela fez um dia e veio embora. É um estádio, um ginásio, né? É, um ginásio. Um ginásio cabe... Eu não deveria falar, mas eu vou ler o WhatsApp que nosso pessoal da produção mandou. Giliardi? Mas como que era o problema da língua em Angola? Pô, vocês estão brincando. Não, tem o dialeto, Pô, vocês estão brincando, velho. Pelo amor de Deus, velho. Vocês não estão mandando mensagem falando isso. Tem o dialeto, mas pelo amor de Deus. Isso não é da produção. Olha o nível da nossa produção, cara. Eles falam em português. Eles falam em português. Em Moçambique. Eles falam em cantado. Brasileiro, português. Explica pro pessoal da produção. Eles acham que em Angola você fala... Como é que você canta aquela nuvem com sotaque angolano? Tem um... Não, eu canto não como. Canto normal, normal. E eles cantam como? Eu acho que... Como eles cantam? Com a boca. Quando você vai cantar essa música, eles ficam em pé. Sério mesmo. Primeira vez que eu cantei, eu pensei que tava tendo uma briga. Que aí... É. Porque eu comecei a cantar no Cidadela, no estádio, hein? Não é no Karl Marx. No estádio. Quando eu vi aquilo lotado, eu falei, Bicho, eu não vou entrar aí, não. Eles conhecem minha música aqui? Você vai ver. Aí... Para. Aquela nuvem que passa. Eu falei... Que louco. Deve estar tendo alguma coisa aí. O cara... Não, não é. Eles levantam, porque quando eles gostam da música, eles ficam em pé. Você termina, tem que dar o bis. Na mesma hora. Ah, é? Aí eu olhei pra trás, o cara veio, Bicho, tu tem que cantar a mesma música de novo. É, ó. Bis, 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 bis. Eu falei, Ah, é bis. É. Aí eu fui lá e cantei de novo. Aí eles aplaudem e sentam. Cara, impressionante. Quem acabou com bis no Brasil e mudou, eu acho horrível. Foi o Blue. O Blue começou nos shows. Parou porque... Porque parou. Isso é verdade. Isso é verdade. Mano, isso é coisa de... De moleque coxinha lá do Jabacoa. É, Jabacoa, é, irmão. Jabacoa, é, não, irmão. Jabacoa, você já viu outro dia que é encrenca lá. Ô, Giliardi, tá no penhasco. Aquela nuvem e a festa dos insetos. Quem você salva? Cara, eu vou... Tem que salvar uma. Não, vou te explicar o porquê daquela nuvem. Tá explicado. Porque foi o momento mais difícil da minha vida. Ou eu ia ou desistia, né? Eu tava ali, como eu te falei, passei momentos difíceis, que isso aí, até falar isso às vezes pode soar demagogia, mas não é. Às vezes eu preparava uma bisnaga com aquele caldo quinó pra viver o dia todo. E vivia assim, cara, feliz da vida. Descia o Morro do Papagaio, às vezes lá no Rio, lá pro lado da Venda da Cruz, onde eu morava, e ia tentar meu sonho. Só que eu voltava triste, porque eu não conseguia nada, mas eu falava um dia essa porra vai virar. E foi quando aconteceu aquele lance daquela nuvem que eu vim parar aqui. E eu me lembro bem que quando vocês falaram do Silvio, que eu ganhei do Ronaldo, cara, o nome Giliard ficou muito fácil. Parecia farinha na feira. O que dizia Juluá, Julial, Julial, o pessoal falava assim, né? Ficou Giliard, 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 aí ficou fácil. O Silvio me deu essa... E ele tinha uma coisa comigo que era legal, sabe, João? Isso era coisa do Silvio. Eu chegava ali, Giliard, eu queria que você ficasse com a roupa toda azul marinho e colocasse um blazer branco. Aí eu, porra, Silvio, vai lá, é isso aí. Eu quero você assim. Que demais, né? E assim eu ficava. Só que, cara, eu chegava às nove da manhã com fome, com a pressão baixa e ele estava em pezinho lá. Bora, bora gravar, bora gravar. Esse respeito do Silvio era do cacete. Era o dono da empresa, mas no horário a gente chegava, ele estava gravando. Entendeu? E depois alguns funcionários, pescoço de girafa, chegava duas horas depois, não falava com o artista. Eu ficava olhando assim, meu Deus do céu. E quando você ia contra a Gretchen, balançava ver a Gretchen naquela época? Cara, eu viajei muitas vezes com a Gretchen no mesmo avião. O Mr. Sam também? Não, o Mr. Sam era muito chato. Era? O Mr. brincando, o Mr. Sam é o criador do hip-hop do Brasil. Não, estou brincando, estou falando no bom sentido. É lógico. Era meu amigo. Não, era muito chato no bom sentido. É, no bom sentido. Porque quando eu viajava com a Gretchen, ele não ia. E eu, o empresário. É verdade, a gente fazia show junto, pegava o avião ali no campo de Marte e viajava, fizemos muitos shows juntos. Mas a Gretchen, eu sempre tive um respeito por ela, ela por mim, porque ela era amiga da Silvia, né, cara? Ô, Giliard, de onde surgiu sua paixão alucinada pela Sociedade Esportiva Palmeiras? Em Natal, pelo Alecrim, né? O Alecrim, que também é o Esmeraldino, né? Que é o periquito de Natal. Era no bairro onde eu nasci, onde eu fui criado. E eu ia sempre lá na sede do time do Alecrim. Inclusive, tem um jogador que o pessoal da revista do Palmeiras me passou o nome dele e onde ele mora hoje. que ele jogou, foi um ídolo lá no Alecrim, chama-se Vasconcelos. Não é do seu tempo, no tempo de vocês. Ele jogou no Palmeiras. Ele veio do Náutico pro Palmeiras. E era Vascon, eu era louco pelo cara. Como o programa é democrático, quando o Palmeiras fez 100 anos, a gente fez um especial na Fox e eu levei Giliard e Roberto Cabrini. É verdade. Os dois juntos. É verdade. E o Giliard, velho, ele emocionou a torcida do Palmeiras. Os caras choravam. É verdade. Porque o Giliard fez uma capela do hino. Porque o Giliard canta, né? Como diz o Bruce Dickinson, o cantor canta, a banda toca. Dá uma palhinha aí pros palmeirenses que ouvem o B3 mais um. Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra O nosso alviverde inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua filha Aê, Giliard! Porra! Ô, Giliard! A gente tá terminando, mas porra, o Giliard tá aqui todo dia, velho. Nossa, também você tá uma puta de uma ostão mala do caralho. Porque nós estamos há um ano. Um ano atrás do Giliard. Ah, hoje eu não posso. Pessoal, eu tô em Angola, eu tô no latim, eu tô não sei aonde. Não é demagogia não, mas ver todas essas feras aqui é um privilégio pra mim. Essa é a verdadeira riqueza do mundo fenomênico que a gente vive. É estar do lado de pessoas, sabe, inteligentes, que têm história e experiência pra também nos ensinar. Então, tô muito feliz em ter visto aqui pessoalmente o João Marcelo. agradecer muito pelos ensinamentos do seu pai pra mim, as dicas que ele me dava no palco. Nunca vou esquecer, cara. Isso emociona. Ele me viu no show e falou assim, amanhã eu não venho, não preciso. Você decorou tudo, você é fera, vai embora. E vai cantar sim com violão. Falei, eu não, eu toco mal. Vai cantar uma música com violão no palco, eu quero ver. E ele que me pôs, peguei o violão, deixa que eu te fale, com ternura. E, porra, o show começou a crescer ali. Aí o Lages, bicho, tu vai ter que fazer mais com violão. Giliard, olha, você pegou o público na mão. Seu pai dava essa assim. Muito obrigado. Fico feliz. Muito legal. Vou falar com ele mais tarde. É isso aí. Ele sabe disso. Ô, Giliard, mas ele tá chegando aqui. Tem barro no céu. Você precisa, você precisa dar uma palhinha também, porque não pode sair daqui sem fazer aquela nuvem capela. Por favor. É a pulga o PCzinho. Aliás, essa tá aí. Não, 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 calma. É a saideira, pera. Isso daí tá lá. Tem gente pra caramba que vê a gente cantando no fogo e o PCV. Nós dois ali. Aquela nuvem. Capela, por favor. Ok. Aquela nuvem, eu costumo dizer que foi através dessa nuvem, né, que eu vim a vida fenomênica compartilhar com as pessoas os meus sentimentos, a minha vontade de cumprir essa missão aqui. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Aquele aruvem que passa Em cielo sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquele aorra que vaga Por as calhas sou eu Buscando-te a ti Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Internacional Pô Que é o monstro Agora, agora, agora A gente tem que aproveitar Esse momento que é uma vez Na vida, vai saber Nunca você que tá nos assistindo E nos ouvindo Imaginou Ter um dueto desse Agora teremos Apulgue o Percevejo Com Giliard E Ice Blue Dos Racionais Vai virar o corte Eu vou entrar depois Nós vamos entrar O coral vai entrar depois Mas você sabe Que eu autorizei Que a música é da minha editora Essa música Nossa, tem muitas Muitas gravações Livros didáticos Tanta coisa E pra um som Bem legal Que é um MC Que tinha pedido Uma autorização Eu achei do caramba E ele faz Uma levada, cara Que eu achei Super interessante Aquele momento único Aquele corte Que vai viralizar Milhões De tudo que o Blue Fala no TikTok Os caras aí Mão barato Que os caras cortam a gente Os caras cortam a gente A gente Tudo é o Blue Mas tá valendo Tá bom Você que me pôs Numa enrascada Porque eu falei Do Do que? Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Ela só falou Da mãe dele Então aquele encontro único Aquele dueto Vamos lá Giliard e Ice Blue Dos Racionais Mas a gente entra Na sequência A gente entra depois Coral do B3 mais um depois Vamos dizer que é a festa Dos amigos Festa dos amigos A pulga e o percevejo Fizeram a combinação Fizeram a serenata De embaixo do meu colchão A pulga e o percevejo Fizeram a combinação Fizeram a serenata De embaixo do meu colchão Agora Torce, retorce Procuro Mas não vejo Não sei se era a pulga Ou se era o percevejo Torce, retorce Procuro Mas não vejo Não sei se era a pulga Ou se era o percevejo De ver Porra, que demais Cara Olha isso que eu falo sempre Quero agradecer demais Ter vindo aqui Todo mundo queria você Aqui há muito tempo Obrigado Porque Giliard Agora Brincadeiras à Parte Ainda vamos sempre A outra música Daqui a pouco vai chegar Eu pedi Giliard Brincadeiras à Parte Puta, falando sério Cara, a gente te ama Obrigado E você tem aquele negócio Que é verdade Você que não conhece o Giliard Não é? O Giliard Ele entra num local Ele passa uma energia Obrigado Obrigado Isso é muito foda, Giliard Pô, super obrigado Você falando Eu não sei o jeito Não, mas é verdade Parabéns Ele não gosta de quase ninguém Parabéns Você vai ser avô Parabéns Vai ser avô agora Vai ser avô Voliardi Aprendemos música com eles Aprendemos música com eles Giliard Você sabe que eu sou do tempo O Faustão falava isso Quando o pessoal do Palmeiras Não aceitava o porco Aí o Barro de Alencar E agora O Melô do Palmeiras Porco a porco Foi que eu pude Perceber Que gostar é diferente De querer Que era a música As campeãs do Barros de Alencar Agora só falta Vamos ver se vai rolar Um show dos Racionais Chamar o Giliard Bom Ia ser do caralho O Homem na Estrada Com o Giliard Agora que o Racionais Tá pra ir pra Angola Com essa informação Tem que ir Olha só Vocês vão tocar em Angola? Tem que ir com ele Caramba, Giliard Imagina aquela nuvem Que passa numa versão Porré O KLJ vai achar Uma batida perfeita Você vai chegar Com o dono da bagaça toda Quem fez show comigo lá Fafá Gabriel Pensador Roberta Miranda Tá vendo? E Martinho da Vila É Martinho da Vila Gente, palmas pro Gilard Obrigado, gente Marabéns por esse espaço Isso é maravilhoso Pra cultura musical brasileira E quando quiser Pode voltar, Giliard Vai ser um prazer Não, peraí Vamos ficar em pé Aí ele faz um outro programa E a gente depois Senta e aplaude Como andou Fazer o bis Verdade Obrigado, obrigado Obrigado, Gilard Valeu, Barça Valeu, Blue Valeu, J. Marcelo Obrigado a todo mundo Que programa legal Primeiro programa do ano Tinha que ser com esse cara Espetacular Que aula Que aula Se ele tá aí pelo Spotify Vou te falar, velho Põe lá o Gilard Você vai ouvir um monte De coisa legal Um monte de coisa legal Não é, Barça? Um monte Se inscreve aí no canal Dá like Compartilha Divulga pra todo mundo Semana que vem Tem mais B3 mais um Valeu Quando eu falei do Gilard O cara cantou a música Que não tem nada a ver Com nem mesmo de quem eu cantou Não diga nada Que é Não, não diga nada É um prêntice É, essa dos prêntices Mas eu tenho uma Não diga nada Que foi Não, você tem uma Primeiro diz que vendeu Um milhão e meio Não, tem uma diga nada Mas ele achou que era Era essa Não é essa Mas se nada disso lhe interessa Não diga nada Fique calada Deixa que eu pense o que eu quiser Não diga nada Fique calada O Gilard O Gilard é o último A saideira mesmo Pra você responder Qual que é o segredo Que você tá igualzinho Faz 30 anos Ah vai, pô Fala a verdade É leite de cabra Tomando banho Não, não É botox Não é possível Não ouviram Você tá igualzinho Qualquer receita Eu acho que é muito bom Você se gostar Eu acho que você fazer Eu faço minhas meditações Todo dia E gosto da vida Eu acho que isso é importante Não se aborrecer Por nada que envelhece Tá vendo, Blue? Te deu uma aula agora O Ben já não tá se gostando Semana que vem E até hoje Até hoje O Ronaldo Bosco Eu acho que falaria isso Você tem o brilho Nos olhos de um menino Até hoje, cara Verdade Olha, foi a frase dele Quando falou Pensa nisso Reflete Não precisa pensar agora Falei O cara é louco Esse cara falou isso pra mim E você sabe Sim, ele era louco E ele falou isso pra você Não, e o mais legal Não, mas o mais legal É que eu não sabia Dessa sua relação Com o João Marcelo Bosco Com o Ronaldo Bosco Que é o pai do João Marcelo E não sabia que vocês Nunca tinham se encontrado Na vida, cara E eu sempre vi Todas as Olha Todas as coisas Que o João Marcelo fez Na gravadora Trama Trama Da Elis E algumas participações dele Nos comentários Obrigado Na CBN Eu vi E no CBN ele falou Do lance Gilead Daqui a pouco Os caras me ligaram Bicho, que negócio é esse? Você fazia a música do Peninho? Falei, caramba Essa porra vai vindo lá agora Você fez um comentário lá Ele fez uma entrevista É, tá vendo? Também Cara Essa é a força Da comunicação Do rádio Da televisão Desse momento aqui Demais Isso vai pra mundo todo Boa, Gilardi Maravilhoso Boa, grande Gilardi Valeu, gente Agora vai ter o Apulco de cerveja No IPN O problema é que Não, não, não O problema é que vai viralizar Mas quando eu entrei a bolsa Eles borram Eles cortam Vai ficar só Tchau, gente Semana que vem Estamos de volta Valeu Tchau, tchau